E aí pessoal, tudo jóia? Mais uma vez aqui na Velocidade da Vida Estamos com os irmãos, irmãos de sangue mesmo Venezuelanos que vão fazer uma viagem por toda a América do Sul Vão dar a volta no mapa da América do Sul Bom dia meus amigos Bom dia Se apresente aqui aos nossos inscritos, aos nossos amigos Bom dia, somos os irmãos Pino, ele é salvador Eu sou o Wilmer Estamos dando a volta, a aventura Pino Rider A aventura Pino Rider Ainda não tem blog, ainda não tem face Mas está sendo providenciado, procura daqui a uma semana aí na internet E acompanha a viagem desses dois irmãos que vai ser, ó, show de bola Estamos agradecidos com a gente que nos apoiou excelente aqui em Manaus E todos os amigos, todos os amigos de Boa Vista e os de Manaus Se han portado excelentes e esperemos que conozcamos muitos amigos mais brasileiros Neste cruce por Brasil Assim que, contem com nós quando virem a Venezuela Vocês estão vindo da Venezuela de qual cidade? Da cidade de Valência e essa é de San Antônio San Antônio e o Salto Próximo de Caracas, mais ou menos? Sim, cerca de Caracas 10 minutos de Caracas e a minha 1 hora de Caracas Pessoal, os irmãos de Belém, o pessoal de São Luís, lobisomem aí Ó, galera aqui é sangue bom, viu? Acompanha os caras aí, pessoal, super gente boa, viu? Ok, estamos vendo-nos na ruta e esperamos conhecer muito mais Eles estão viajando, são dois casais, são duas veistrom Estão com as esposas aqui e vai ser uma viagem bacana, estão indo em direção a Ushuaia Sim, e vamos conhecer todos esses países Aí ó Vamos recorrer todos Aqui Dile, explica-nos a todos Aqui? Sim Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina e Peru Que bom! Que bom! É a ideia do Team Pino Raya Olha aí Pino Raya Olha só, o sobrenome deles é Pino Eu expliquei pra eles o que significa Pino aqui no Brasil É o Pino 1, Pino 2 Exato Mas no bom sentido, galera É o sobrenome deles, né? Pino Pino Aqui ó, Pino Aqui Pino Tem mais vídeo, tem mais vídeo Segue, vem com a gente E aí pessoal, tudo jóia? Como de costume, o dia ainda não terminou A noite tá só começando Viemos aqui comer um delicioso tambaqui No restaurante tambaqui de banda Não há merchan nesse vídeo, tá? Mas é uma boa dica pra quem tá visitando Manaus Conhecer aqui o tambaqui de banda E amanhã tem mais Tem o embarque das motos deles amanhã Pra vocês O peixe foi bom? Muito rico? Muito rico Muito rico 100 pontos 100 pontos Comemos aqui um tambaqui de banda Que é o nome do restaurante também Estamos aqui ao Pés do Teatro Amazonas Legal? Amanhã tem mais Muito bonito Tudo muito bonito Tirei dizer que Me arrullou a viva diana de la brisa e del palmar E por isso E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez na velocidade da vida Estamos com os irmãos aqui venezuelanos Estão de fato agora embarcados No barco Amazon está Estão comprar o camarote Estão indo a Belém Vamos passar cinco dias Navegando nas águas do Rio Amazonas Que te parece a esta aventura? Ah, me parece Uma das melhores aventuras Montar a moto aqui Com uma aventura Mas tudo bem O barco é excelente Camarote Estão em ordem dos 800 Têm um banho fora 800 reais A moto Se paga segundo a cilindrada A cilindrada São duas motos mil Pagaram 400 reais cada uma Isso me parece um preço Racionado Tudo bem E o camarote é grande A cargo de informações Eles estão indo de camarote E o camarote aqui nesse barco Ele não tem banheiro interno Banheiro é fora E o banheiro É só utilizar Esse banheiro do camarote É utilizado Pelos que estão no camarote São duas camas de lixo Foi 800 reais Para duas pessoas E a moto Cada veistromil Foi 400 reais Um total de 1.200 reais No barco Amazon está Exato? É Para a galera que gosta de informações Esse preço não é um preço fixo Tem que se negociar Sim Tem que negociar Tem que negociar Infelizmente Tu é tua moto Ah, mil cilindradas É tanto Ah, tua moto 100 cilindradas E tem que pagar Para meter moto aqui 45 reais Para entrar moto a porta Exato E como nós estamos Num porto privatizado Que é o Rodley É 45 reais a taxa De cada moto Para entrar Para ter acesso Ao porto Sim E depois tem que pagar Cerca de 50 reais Para que os amigos Ajudem a meter moto Dentro do barco Pagaram mais 50 reais Cada um Os carregadores Ajudaram a botar moto É Cada caso É uma situação Diferente Cada barco É uma forma Diferente Mas é isso aí É Daqui a pouco Vamos conhecer Os camarotes Aí Ei amigo O que você está vendendo aí Faz seu comercial aí O que você vende É da massa aqui Da região do Amazonas Nós temos burriti Tapioca, milho verde Abacate Goiaba Quanto custa cada um 1,25 1,25 É bom mesmo Da massa Original Tem que provar É Eu tenho a vontade Está aqui Está gostoso Está bom É isso aí A galera experimentando O picolé regional Chamado picolé da massa Bem-vindo venezolanos Opa Obrigada E aí galera É o seguinte Estamos aqui no corredor Do barco aqui Para que eu dê seu mensagem Ok Aí abre Vai pro vídeo E aí galera Estamos aqui no Parapeito aqui Do barco aqui Vamos conversar com as senhoras Aqui as garupa Vamos perguntar pelas aqui O que que se parece Empezando 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 nuestra aventura Vamos a ver como nos va Todo está chevere Hasta ahora La companhia de los amigos De aqui de Manaus Excelente El helado Buenísimo Picole 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 Pico E o camarote Chiquito Pero cómodo Tiene aire acondicionado É isso aí pessoal Picole Picole Transcrição e Legendas Pedro Negri